A Técnica do Anólico O favourite memoria e žaxão O Letra Melba A Técnica do Anílio Amém. 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 O sujeito a uma reação que continua um precedente. O sujeito a uma uma a uma um 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 As ferramentas peltonias são ligadas ao material inconsciente que eles são. Eles são de gestão. Depois de ter balançado... Pander que o primeiro sujeito é se levantar, o terceiro sujeito continua a crise. O segundo sujeito é muito feliz. O primeiro sujeito é ainda em estado hipnotico com uma pequena catalepsia. O terceiro sujeito é sempre benéfico. A trança dá uma mudança positiva. O terceiro sujeito é muito bom. Como você se sente? Tentando. É uma boa experiência? É uma boa experiência. E você? Muita liberdade. A liberdade. O que mudou essa experiência? Mais uma boa experiência. Agora, Ralu Kala trabalha com o terceiro sujeito que manifestou uma crise. A crise é uma espécieção espontânea que, com a hipnose não-verbal, pode manifestar mais ou menos com outros sistemas. A ver a polaridade na cabeça. A notar a polaridade na cabeça. A crise é sempre sobre um lado ou outro. E manifesta, muitas vezes, e ver os aspectos que estão em uma parte do corpo que na outra parte É importante ver a polaridade A polaridade esquerda A polaridade esquerda A qualidade que l'a percebe a um equilibrado Inconsciente, a pessoa cherche o equilíbrio. O movimento da direita-companagem é uma busca de equilíbrio entre direita e esquerda. A localidade A localidade O que é a experiência? Um dia 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 Um Abgeordu Um dia Um lugar Um共 consciousness De um lugar Um lugar Envia Um lugar Ah票 Ah, Two? E você? Eu também voltarei porque eu estava em uma trance com eles. Bem presente, claro. Porque é isso que conta, de ficar presente à terra. É muito forte o que vivemos aqui. Muito, muito forte. É uma experiência que... é fora da norma. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada pela escola. Eu sou muito feliz do trabalho que fez a Luca. Ela mostrou que ela está em prática essa técnica. E ela conseguiu um resultado muito forte, muito bem. Ela trabalhou sobre polaridades, sobre outros elementos. E é uma experiência que ela fez, que é muito positiva. E eu sou muito feliz. Obrigada. Ela pode afligir.